Três horas antes de iniciar o atendimento, as filas já dobravam a esquina do Tribunal Regional Eleitoral. Depois de três eleições sem votar, o João, de 30 anos, tirou o título, mas não sabem quem votar. O desgosto da política e muitas coisas. Mas esse ano veio tirar o Bolsonaro? Esse ano nós vamos votar para acabar com a palhaçada desses políticos aí. Esta quarta-feira, dia 4 de maio, é o último dia para resolver as pendências eleitorais. Então nós mais que dobramos a nossa capacidade de atendimento, esse atendimento aqui continua, só que agora nós abrimos uma nova possibilidade. Para desafogar a demanda do TRE, foi criado aqui no Centro de Convenções um multirão de atendimento. No segundo dia de funcionamento, essa é a fila de eleitores com tendência. E por qual motivo deixou para o último dia? Brasileiro, né? Sempre fica para o último dia mesmo. Então vem aqui tirar. Eu só estou preocupado se eu vou sair daqui com 30 anos ou não. Além do primeiro título, o TRE também tem feito a revisão e transferência. Além do pagamento de multa e a emissão de certidão de quitação eleitoral. A biometria está suspensa desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020. Ele pode fazer pela plataforma Título Net e ele vai conseguir emitir o documento do mesmo jeito dele. Outra opção é o eleitor que já tem título, é baixar o aplicativo e-título, que através do aplicativo ele pode verificar a situação eleitoral dele. Quem acordou cedo conseguiu resolver as pendências antes do meio-dia. Saí de lá em casa às 5h30, cheguei às 6h aqui. Mas já está com título em mãos? Já, graças a Deus. Passei umas 2h lá fora e mais uma hora aqui dentro. Mas está com título em mãos? Está com título em mãos. Esse ano vai votar. Para quem não quer enfrentar filas, os serviços também poderão ser realizados online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral até às 23h59. Quem tiver fácil acesso e ter habilidade com a internet, que procure o Título Net. Quem precisa de segunda via não precisa comparecer a essas filas. A partir da semana que vem, nós podemos atender esse eleitor. O atendimento no Tribunal e no Centro de Convenções Vasco-Vasques será de 8h da manhã às 5h da tarde. É necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19 e utilizar a máscara de proteção facial. E aí Tchau!